Salve, salve galerinha, beleza? Primeiramente deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo, beleza galera? Me segue no Twitch, clica na descrição e bora pra mais um vídeo com mais uma dica Galera, o vídeo de hoje, dicas de hoje, não é tipo uma dica, mas é falando sobre o novo cenário, o novo visual e o novo atualização que teve no Twitch Eu vou falar se ficou bom e se eu gostei, beleza? Como vocês estão sabendo, a Twitch atualizou nesses dias e mudou algumas coisas na Twitch, como o visual da Twitch e quando seu canal estiver offline mudou algumas coisas Galera, então, a atualização teve várias coisas novas, coisas boas que eu gostei e coisas que eu não gostei Como, galera, agora tem uma opção de programação no seu canal de Twitch Você pode programar que hora você vai fazer a sua live, que hora você vai começar a sua live, na hora certinha, como no YouTube, que já tinha isso no YouTube E também, galera, o que que mudou? Pelo computador, aparece os seus seguidores, aparece sua biografia que você coloca no seu canal pra falar com as pessoas, os seus streams, essas coisas Aparece a biografia do seu canal no computador, isso não aparecia Aparece o seu... a opção lá pra você colocar o seu Instagram, sua rede social, aparece no computador agora E quando você inicia a live, galera, aparece quantas horas você está transmitindo do lado Mas muito ruim pelo computador, eu não consigo ver minhas visualizações Só você apertando no panel de controle que você consegue ver suas visualizações e seus seguidores também Mas o que que mudou mais também, galera? E quando você estiver ao vivo ou offline, aparece lá, ó Diego Sense indica esse stream Você pode, tipo, indicar um stream É... É... No seu canal, quando você estiver offline A galera apertar naquele link do seu canal, você vai indicar no stream E conhecer o canal ou seguir, entendeu, galera? Eu gostei dessa opção também Aí, tudo que você coloca, galera, fica lá Você pode colocar na... Você vai lá na configuração, na aba do seu canal E você vai botar lá, ó Prateleiras de stream Aí você coloca o seu stream preferido lá Pra, tipo, divulgar o seu stream preferido Ajudar a pessoa a conhecer o canal, entendeu? Mas, galera, isso ficou da hora, hein, ó É... Diego, tipo, aqui, ó Diego Sense indica esse stream E aparece também, galera Quando você está transmitindo algum jogo Aparece lá, categorias transmitidas recentemente Aí, tipo, você estiver transmitindo de Fortnite agora Aí vai estar aparecendo lá, categorias de Fortnite Aí, próximo jogo, tipo, hoje você transmitiu Fortnite E amanhã, Valorante Vai estar lá aparecendo, categorias de Fortnite E do lado, Valorante Aí a galera sabe qual jogo você está transmitindo Ao longo da semana, do dia É... Entendeu? Mas, galera Eu gostei bastante, sim Gostei, algumas coisas não gostei Como eu disse lá no começo do vídeo Porque aí, às vezes, não aparece visualização Quando você está transmitindo Você tem que ir no panel de controle Pra ver suas visualizações O condicionador que você tem Entendeu? Mas... O que apareceu mais aqui, ó Foi só isso mesmo, galera Pessoal aí no seu canal Mudou bastante coisa Mas... Eu gostei Na outra pergunta Eu gostei Gostei, como eu disse Algumas coisas eu não gostei Mas eu gostei A maioria das coisas eu gostei, sim Pra ajudar o canal Aí, galera É... Você pode pôr o que, ó Na... Como que você... Ó Ó, link social Minha prateleira de streaming Mas tá lá escrito Lista de hospedagem Hospedagem automática Aí... E essa lista de hospedagem automática É que você, quando você tiver o final Vai estar hospedando o seu canal favorito Automaticamente Sem apertar lá Pra hospedar, entendeu? E menos de equipe Lá que você vai Aí, pô O seu stream preferido É... Para... Que eu... Pra você indicar Esse stream Para as pessoas conhecerem Quando você estiver offline Online, entendeu? E lá embaixo Do... Da... Do canal Vai estar lá Lista de seguidores Olha lá Isso aqui Isso aqui não tinha Aí vai estar mostrando Para os seus seguidores Entendeu? Os seus seguidores São mais São setinha Então, galera Esse vídeo aqui Foi um novo cenário Na Twitch Que teve atualização Se ficou bom Eu gostei É... Deixa aqui nos comentários No episódio Na Twitch Se ficou bom Se vocês gostaram Mudou bastante coisa É... Eu gostei Algumas coisas Algumas coisas não Mas a maioria Das coisas Eu gostei Beleza, galera? Esse vídeo aqui Foi bem rapidinho Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha para todo mundo Beleza, galera? Me segue no Twitch Clica na descrição E até o próximo vídeo E até a próxima dica E até a próxima